Olá, você que acompanha Entre Séries, no vídeo de hoje eu vou fazer uma crítica sobre X-Men 97. Antes, como sempre, peço aqui pra você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeos que são postados por aqui. Peço também pra você curtir, seguir as redes sociais e o site que estão todos na descrição, que é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, tem de música, games, literatura em geral e muito mais que acontece dentro da cultura pop. Há algumas semanas, antes do lançamento de X-Men 97, eu fiz um vídeo falando sobre todas as séries animadas envolvendo X-Men e anteriormente eu também já tinha feito um vídeo falando sobre o universo de X-Men nos cinemas e também dentro da TV. X-Men 97 supera qualquer uma dessas, eu acho. Obviamente, sendo linkada à série animada da década de 90, traz um outro tipo de dimensão, né? Traz uma semeia, se sementa ali dentro de um aspecto diferenciado. Porém, X-Men 97 é a melhor adaptação recente envolvendo os mutantes. E eu posso falar isso mesmo amando X-Men Evolution, né? Que é o começo dos anos 2000, né? Eu cresci assistindo X-Men Evolution, então eu tenho outro tipo de apego à X-Men Evolution. E eu também posso falar sobre X-Men 97 ser a melhor série, melhor produção, melhor adaptação dos mutantes, mesmo amando X-Men 2, lançado também no começo dos anos 2000, e X-Men Primeira Classe. Que esse veio em meados dos anos 2010. O que eu mais amei de X-Men 97 é essa densidade que ela trouxe, mas principalmente ela não deixa de ser algo completamente familiar. Eu sou apaixonada pelos mutantes. Os X-Men, eles estão à frente pra mim de qualquer grupo, qualquer coisa que seja dos quadrinhos, seja DC, seja Marvel, nesse caso. Eu tenho um relacionamento com os mutantes que é muito profundo. Eu amo tudo que está relacionado praticamente às mutantes. Meus personagens favoritos dentro do MCU são todos, de alguma forma, que estão ligados a mutantes. Então, eu chorei, por exemplo, quando em Doutor Estranho, multiverso, loucura do multiverso, né? Multiverso da loucura, melhor dizendo. Quando apareceu o Patrick Stewart na cadeira amarela, tocando a música da animação, da série animada da década de 90. Eu chorei. A Patrick Stewart e a Elizabeth Olsen, que eu sei que tem muitos problemas envolvendo, seja a Elizabeth Olsen interpretando a Wanda, mas eu sou apaixonada pela Wanda. Qualquer encarnação da Wanda, qualquer coisa que esteja acontecendo, eu amo a Wanda. E ter esses dois juntos em cena me fez chorar. Eu amei as Marvels, por exemplo, a cena pós-créditos, durante os créditos, envolvendo a aparição do Hank. Então, e explorando essa possibilidade dos mutantes estarem em algum lugar do multiverso, eu chorei. Porque mutantes, pra mim, os X-Men, tudo relacionado aos mutantes, me traz um apego muito grande. Não é nem questão de nostalgia nesse caso, eu acho. É mais um apego mesmo. É algo que eu sei que eu posso contar aqui, eu vou explorar ali histórias que me apetecem mais como pessoa, como apreciadora dos quadrinhos, como apreciadora de cinema e TV. E X-Men 97 traz esse sentimento pra mim. A série em si, não é à toa que ela está sendo declaradamente a melhor coisa da Marvel em animação em muito tempo. A melhor coisa da Marvel em muito tempo. Não que as outras produções, a fase 5, esteja totalmente desastrosa nesse sentido. Porque eu não acho que esse seja o problema que as pessoas estão encontrando nessas fases recentes da Marvel nos cinemas. Mas além de uma nostalgia, que isso sim está envolvido, a gente não tem como tirar isso dentro da animação, a X-Men 97 tem um roteiro muito forte, ela tem um direcionamento muito certo. E me pergunto muito o que aconteceu nos bastidores pro criador ser desligado desse processo, do Bill de Maio ter sido desligado. Porque estruturalmente falando, não vejo qualquer problema. A gente consegue explorar de muitas maneiras, consegue explorar arcos dos quadrinhos, consegue se explorar arcos próprios, consegue explorar, mesmo me fazendo chorar incansavelmente, o episódio de Genosha talvez seja uma das coisas mais brilhantes desse ano e vai ser figurado nas listas de melhores do ano. Eu tenho certeza quase absoluta nisso. E se não tiver, eu vou ficar extremamente surpresa. Porque além de ser um evento importante dentro da narrativa da série, ela também impacta geral de um bom roteiro, uma boa direção, toda situação envolvendo. E ela direciona demais pro que vem nos episódios seguintes. Então, isso que faz um roteiro ser muito bom de série. Isso que faz uma direção ser muito boa. Então, tudo isso me deixa alarmada. O que vai ser da segunda temporada? Principalmente pelos acontecimentos finais, obviamente. E com isso, eu espero que algumas coisas sejam refiguradas exatamente pra isso. Que eu me recuso em algumas situações envolvendo os personagens. Espero que outros personagens acabem aparecendo. E é uma declaração mesmo sobre como o X-Men 97 é possível não só de recuperar o amor das pessoas pelos mutantes, como também mergulhar, trazer novos amantes dos mutantes. E aqui eu nem preciso falar sobre com quem cada um acaba acreditando estar certo. Ou o Charles ou o Magneto. Eu acho que os dois estão errados, equivocados e também certos em suas próprias maneiras. O Magneto é o meu vilão favorito envolvendo os quadrinhos, principalmente disso. Que é como ele caminha entre os dois lados, muitas vezes. E, obviamente, o relacionamento dele com o Charles é talvez um dos mais incríveis já criados dentro dos quadrinhos todos. E aqui eu não vou dar spoiler, porque eu acredito que talvez ainda seja cedo. Por mais que em breve eu vou falar um pouco mais sobre o que significa para mim spoilers e tudo mais. Mas o que eu quero deixar muito evidente aqui é como X-Men 97 mudou o curso. Do que talvez o MCU em si enxergue agora dos mutantes. Como o público, a audiência que gosta dos mutantes, mas talvez não seja aprofundado, não gosta, não seja tão apegado como acabam sendo, por exemplo, de Vingadores. O que eu acho também ótimo que tem aparecido o Capitão América, apareça o Homem de Ferro, o Hulk, o Doutor Estranho tem aparecido, o Demolidor aparece também. Como todos esses personagens acabam aparecendo em cena, não só fazendo uma menção deles aparecendo na versão original da década de 90, mas também para conectar com o público geral. Com o público geral que consome o universo Marvel, que ama o universo Marvel, que tem seus problemas com o universo Marvel, mas ainda consome tudo isso. Porque, querendo ou não, essa vastidão de personagens da Marvel, ela é muito interessante para trazer várias pessoas, porque tem vários grupos e várias pequenas células ali de personagens de grupos exatamente que constroem um todo. E, com isso, eu espero que novos mutantes apareçam. Eu espero muito que a Kitty faça sua aparição, já que Colossus e a Magica aparecem também. E eu quero muito que a Kitty apareça de alguma forma. Eu amo a Kitty, eu quero que ela apareça de alguma forma. Espero que outros personagens também acabem aparecendo, que a gente não vê tanto. personagens mesmo que não façam parte do imaginário tão presente, tão facilmente, de quem consome Marvel, mas quem se aprofunda um pouco mais conheça. E assim faça exatamente uma nova nação, novas pessoas se apaixonando tanto pelos mutantes. Que X-Men 97 faz isso, eu vou reiterar sempre. X-Men 97 vai sempre ser um ponto glorioso dentro da história da Marvel em si, dentro do audiovisual, mas também dentro do que séries animadas se propõem. Que muitas vezes as pessoas esquecem que séries animadas nem sempre são séries infantis. Muitas vezes as pessoas esquecem que a animação é só um meio. O Guilherme Del Toro falou isso dentro de um dos seus discursos sobre o Pinóquio. A animação é só um meio, não é um gênero em si. Não é algo delimitado para um público. A animação é muito expansivo. A animação traz isso. E X-Men 97 é mais um exemplo sobre isso. E eu só tenho muito que pensar sobre o que vai acontecer na segunda temporada. O que vai trazer. O que cada um desses. Quais são essas samificações. O que a cena pós-créditos se resume. Como tudo isso acaba sendo impactado. Então, é muito, muitas coisas a se pensarem. E X-Men 97 vai ser, vai ser algo que vai ser consumido constantemente. Então, eu acho que é isso. Para não ficar extenso, para não dar spoilers. E principalmente, para não ficar repetindo demais algumas coisas. Mas o vídeo de hoje fica por aqui. X-Men 97, então, é uma das melhores coisas que eu vou assistir esse ano. Com toda certeza. Eu também tenho plena convicção que vai figurar em muitos aspectos. Em muitas premiações. E se não figurar, eu vou ficar muito surpresa. E principalmente, figurar em listas importantes. Figurar em momentos importantes que definiram a cultura audiovisual. Cultura pop do mundo. X-Men 97 vai ser um desses momentos. Eu tenho plena... Eu tenho... Certeza quase absoluta nisso. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações de vídeos postados. Deixe nos comentários o que você acha dos X-Men. O que você gosta dos mutantes. Se você gostou ou não de X-Men 97. Curta, siga e compartilhe também as redes sociais e o site. Estão todos linkados na descrição. Que é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV. Do cinema. Também tem espaço para música, literatura em geral. Games. Também tem espaço para eventos. Espaço de vitrine. Espaço para críticas, dicas e muito mais do que acontece no mundo da cultura pop em geral. Então é isso. E até a próxima.